Como que surgiu esse interesse pelo handball? Como que você teve essa vontade? O interesse pelo handball, na verdade, ele veio por uma frustração com o basquete. Era muito ruim. Pense numa pessoa ruim de mira. Comecei no basquete no colégio e me inspirei muito naquela geração Paula e Hortência campeã do mundo em 94. Acho que você não era nascido ainda, né? Nasci em 95. Só tive que acompanhar estudando mesmo. Então, ver aquelas meninas no pódio, né? Eu tinha 13 anos e ver elas sendo campeãs do mundo, indo do Brasil, ali foi plantada em mim uma sementinha de querer um dia chegar na seleção. E, obviamente, o basquete era o que me chamava muito a atenção. Tinha bola de basquete, tinha bola de futebol, tinha tudo de bola. Mas comecei na escola com basquete. Eu sempre fui muito alta, sempre me destaquei com relação à altura fisicamente. Sempre me olhava e falava, ah, essa é atleta, essa corre, essa joga alguma coisa, joga vôlei, joga basquete. Então, os jogos escolares, que era muito comum, né? 20 anos atrás, 25 anos atrás, tinha muitos jogos escolares interclasse. Enfim, eram competições interestaduais, eram competições bem fortes aqui na região, principalmente aqui na cidade de São Paulo. E eu jogava tudo. Tênis de mesa, dama, xadrez, tudo relacionado ao esporte eu fazia. E no basquete eu comecei, eu recebi um convite pra jogar aqui na minha cidade, aqui em Guará. Só que eu era muito ruim, assim, pensa numa pessoa que não conseguia acertar. Hoje em dia eu raciocino e falo, cara, a proporção sexta bola não é real. Porque eu não conseguia, não conseguia. Era, tipo assim, dar 10 arremessos pra dar um aro. Assim, não é mentira, não tô exagerando. Era muito ruim. Só que eu tinha, assim, eu tinha muita visão de jogo, eu gostei. Então, o que eu fazia? Eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, minha amiga até hoje, ela é menor que eu. Ela jogava de pivô dentro do garrafão e eu jogava na armação, porque eu dava as bolas. Porque ela era muito boa, né? Então, as pessoas, nossa, por que que não bota aquela grandona dentro do garrafão pra ela pegar as bolas, cara? Não tinha jeito. E numa dessas, numa aula de educação física, começou com handball. Aí já mudou, né? A bola menor, o gol maior. Falei, pá, aqui é o meu lugar. E fisicamente eu continuava me destacando, eu tava bem acima da média das meninas da minha idade. Aí recebi um convite também pra compor o elenco aqui da minha cidade. Aí eu falei, cara, é aqui mesmo que eu vou. Aí algumas amigas também vieram treinar e é aquela coisa da amizade, vai todo mundo, tal, tal, tal. E eu comecei a me destacar. Comecei a me destacar na minha categoria. Passei a jogar na categoria adulta também, joguei jogos regionais, joguei ainda com 15, 16 anos, joguei jogos regionais, joguei jogos abertos e tomei gosto. Aí foi uma paixão, assim, que foi aquele namoro, né? Ficar, namorar, casar. Mais ou menos assim a minha relação com o handball. E aí começou, aí eu joguei em Guará, recebi uma proposta pra ir pra São José dos Campos, que já tinha uma equipe federada, a gente jogava o Campeonato Paulista. E de São José fui pra Osasco, que já era uma equipe mais profissional ainda. Jogava brasileiro, jogava Copa do Brasil, jogava Liga Nacional. E fui, degrau a degrau, em Osasco, que eu recebi minha primeira convocação pra seleção brasileira, seleção júnior, em 99. E de 99 até 2016, eu fiz parte da seleção, dois anos de júnior e depois os anos seguintes na seleção adulta. E aí foi, aí assim foi o começo. E olha que contraditório. Você era pivô no basquete e não conseguia acertar nada. E aí virou pivô no handball. No handball, vai vendo. Como que contraditório, né? É, até no começo no handball eu jogava na armação. Mas era também devido à questão da estatura, de aproveitar a minha estatura pra arremessar de fora. E eu realmente tinha a visão de jogo, conseguia dar bons passos e tudo mais. Então, aproveitei ali. Mas no final das contas, foi no pivô que eu segui o meu futuro, né? E depois me tornei mais especialista defensivamente que ofensivamente. Esse planejamento de carreira, a importância da atleta planejar a carreira dela, os passos dela, até pra não dar um tiro mais alto do que naquele momento ela precisa, pra saber o momento certo das escolhas. É, realmente eu sou uma pessoa que planejo absolutamente tudo. Me identifico. Me identifico. Desde sempre. Eu não dou um passo sem ter planejado e sem ter um plano B, um plano C. E assim, a questão da vida de atleta, eu acho que o atleta ele tem que, ele precisa, né? Ter ambições. Precisa ter sonhos, mas esses sonhos nem sempre estão ao alcance, ao nosso alcance, em determinados momentos. É aí onde entra o planejamento. Então, por exemplo, eu vejo muito atleta, eu escuto muito de atletas, Ah, meu sonho é chegar na seleção brasileira. É um sonho. Você tem que ter, você tem que querer e você tem que fazer por onde. Mas isso não tem que ser o fim de tudo, porque a probabilidade de você chegar não é grande. Quantas pessoas não querem chegar na seleção brasileira, né? Então, tem todo um caminho que você precisa percorrer planejando o chegar lá. Porém, se o chegar numa seleção brasileira não for, você tem todo um caminho aproveitado, né? E correto, e te deu uma base, independente de onde você vai parar. Eu planejei, eu cheguei à seleção brasileira, mas eu poderia não ter chegado. Poderia ter ficado um degrau a menos. E isso não significa que foi ruim. Muito pelo contrário, eu simplesmente não cheguei, porque nem todo mundo chega. Então, às vezes, a pessoa, ah, eu quero ir pra Europa. Eu preciso ir pra Europa pra estar na seleção brasileira. Não. Você pode ir pra Europa e não estar na seleção brasileira. Então, precisa, sim, de metas e objetivos nesse meio. E isso requer um planejamento. Então, acho que passa muito por aí. Passa por um planejamento financeiro, passa por um planejamento psicológico, porque não é fácil. A vida do atleta, quem tá de fora, quem não foi atleta, acha que é correr atrás de uma bola. Eu cansei de escutar. Ah, você só corre atrás de uma bola. Não, eu não só corro atrás de uma bola, entendeu? Eu treino, eu me desgasto, eu me sacrifico, eu fico longe da minha família, eu fico longe dos meus amigos, eu abro mão de muita coisa, eu me machuco. Então, são muitas coisas que envolvem ser um atleta. E de alto nível, mais ainda. Então, eu acho que essa questão de você ter objetivos, ter metas, ter sonhos, passa por um planejamento. E eu fui planejando pouco a pouco. Tanto que eu te falei que o meu degrau foi Guará, São José dos Campos, uma equipe melhor que Guará. Osasco, uma equipe melhor que São José dos Campos. Logo, eu me transferi para o Mauá, que foi a base da seleção brasileira durante anos. Com o Mauá, eu consegui todos os meus títulos nacionais. A nível de handball, eu ganhei com o Mauá. E logo, eu me transferi para a Europa. Eu cheguei na Europa, eu joguei em Portugal, que não é uma liga UAU, mas foi um primeiro degrau, foi uma primeira porta. Logo, eu me transferi para a Espanha, que era, no momento, uma das melhores ligas. Da Espanha, eu fui para a Áustria, com o projeto da seleção brasileira, onde eu joguei com brasileiras, onde eu joguei Champions League. Logo, eu fui para a França, uma das melhores ligas do mundo. E terminei minha carreira na Europa, na Alemanha, outra grande liga a nível mundial. Então, assim, foi todo degrau. Não dei um salto gigante, até para não quebrar a cara. Porque não é fácil morar lá fora, não é fácil culturalmente, não é fácil. A nível de handball não é fácil, requer uma adaptação. Teve equipes que eu passei que eu não me adaptei e que eu sofri demais e que queria jogar tudo para cima e que queria voltar para casa. Então, se não fosse essa estabilidade até emocional mesmo, eu teria desistido. Teria desistido num primeiro obstáculo, numa primeira queda, porque a gente cai. É que é o que eu falo, as redes sociais não mostram essas quedas. Dificilmente alguém coloca, né? Chorando, ai, estou depressivo, ai, não estou bem, não joguei. Ai, o técnico não gosta de mim. A gente não coloca o outro lado. Quando eu faço dez gols, quando eu ganhei, aí, né? Óbvio, tá. Então, tem esse outro lado que as pessoas, às vezes, não levam em consideração. Sobre a sua passagem no handball, tanto no Brasil e na Europa, tem muita diferença? Muita. É aquilo que a gente, que eu falei, né, já antes, a questão cultural influencia muito, a questão de investimento influencia muito e a questão do profissionalismo, né? Na Europa, principalmente se tratando de handball, os países que eu passei são profissionais. O atleta vive do handball, né? O atleta se dedica 100% àquilo ali. Você não pode, praticamente, os clubes te obrigam a estar bem para o handball, né? Então, se você joga mal, já tem aquela coisa, ah, mas por que? Tá com algum problema em casa, tá com alguma dificuldade, tá com isso, tá com aquilo, né? Se você tem intimador, já exame aqui, exame ali, fisioterapia ali, prevenção aqui, tá? Então, esse profissionalismo, infelizmente, a gente não tem aqui no Brasil. Então, isso causa uma disparidade muito grande. Que a maioria dos clubes no Brasil não tem uma segurança salarial, né? A gente sabe que os clubes, os treinadores, os gestores de clubes passam uma dificuldade tremenda para manter aquela equipe, o salário, né? Às vezes falha aqui, às vezes dinheiro que vem de prefeitura atrasa e tem casa, tem alimentação de atleta para pagar. Isso é uma dor de cabeça, não só para nós, atletas, mas para o técnico, para os gestores, né? Para quem está por trás da parte administrativa dos clubes. Então, essa insegurança, grande parte da Europa não passa, né? Essa incerteza do próximo ano, essa incerteza de se tem ou se não tem equipe, de se vai ou se não vai, se compete ou não compete, se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. Na Europa, pouquíssimos clubes e pouquíssimos países passam por isso. E é uma diferença que faz total diferença. Não é à toa que o quadro de medalhas olímpico, você falou bem, né? Apenas duas seleções que não são europeias conquistaram medalha, né? É, e quando acontece, parece que é uma surpresa muito grande, né? Parece que é algo de outro mundo, assim, porque, nossa, mas como assim? São campeãs no mundo, como assim? Mas da onde treinavam como? As pessoas, ah, vocês são muito guerreiras, porque aqui nesse país não tem condição de ser campeã do mundo. Eu falei, até tem, a gente, né, consegue, difícil é repetir o feito, porque demora, né? Demora um tempo pra se conseguir outra vez dar esse up. Como que surgiu o apelido Dara? Dara? Dara veio por conta da novela Explode Coração, da cigana Dara, não sei se é da tua época também. Não, né? Vai ter que procurar no Google. Vai ter que Google. Quando eu fui pra Osasco, você já tinha quatro anos, então você já não vai lembrar. Eram quatro Fabianas na equipe, e aí me colocaram o apelido de cigana, porque eu cheguei na equipe, como a equipe se estava estabilizando, a gente estava sem apartamento pronto, então cada dia a gente ficava num lugar, colocaram o apelido de cigana, e coincidentemente estava passando a novela, o Vale a Perna Verde Novo, estava passando o Explode Coração, que tinha cigana Dara. Aí a central do time adulto colocou, agora você vai ser Dara. Você não vai ser mais Fabiana e nem cigana. E aí ficou Dara. Aí eu gostei, assumi, e é Dara até hoje. E tem pessoas que nem sabem que meu nome é Fabiana. É o mal do apelido, né? A gente gosta do apelido, mas tem gente que... Quem é Fabiana? Quem? É, não, tem muito. E eu só não coloco o Dara no meu nome, eu só não absorvo o Dara, por conta de toda a burocracia que a gente tem aqui com relação ao documento. Porque você tem que trocar tudo, né? E é aquela coisa absurda de fila de papéis e de não sei o quê, porque senão eu queria fazer igual a Xuxa, né? Botar no nome, né? Colocar, porque eu gosto muito, eu me identifico bastante com o Dara. Pra você, mudou algo no meio dessa pandemia? Alguma relação entre as pessoas? Algum sentimento? O que você acha que mudou? O que mudou mais pra você? Nossa, mudou muito. Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa, eu sou super caseira. Falar que eu sou antissocial não é uma palavra correta. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ficar em casa. Eu gosto de cozinhar em casa, eu gosto de comer em casa. Mas é aquela coisa, eu poder sair quando eu quero me dá uma certa tranquilidade. Eu não poder, meio que, né? Nossa, agora eu não posso sair. Ou se tenho que sair numa paranoia tremenda. De mão, de não tocar, enfim. Então, eu acho que, de modo geral, assim, aqui em casa, a gente passou a valorizar muito mais essa coisa do contato, né? Essa coisa dos amigos e da família mesmo. Porque a gente cumpriu, mesmo aqui no Brasil, as coisas tendo ficado um pouco à mercê de cada um, né? A consciência de cada um. A gente tentou cumprir com essas restrições, com esse lockdown. Mas eu senti bastante essa questão do contato. Por outro lado, essa questão, por exemplo, das lives. Eu fiz muita live no começo da pandemia, sabe? Recebi muito convite e eu praticamente, eu acho que eu atendi. Se eu não atendi 100%, eu atendi um 95% dos convites que eu recebi para fazer live. Porque era um momento, assim, de falar um pouquinho do handball, de falar um pouquinho da minha vida, de falar um pouquinho da minha história. E que as pessoas conhecessem. Então, por esse lado também, a gente aproveitou, né? Porque o handball, ele não tem muito espaço mediático. As jogadoras que já não jogam, que já não fazem parte da seleção, menos ainda. Então, para mim, foi muito bom. Eu tive contato, assim, com pessoas do Brasil todo. Recebi um carinho, assim, tremendo. Que realmente faz bem nesse momento de pandemia, de confinamento. Porra, faz muito bem você escutar coisas de pessoas que te acompanham, que te seguem, que te admiram, que se inspiram em você. Então, para mim, foi muito legal. Então, assim, eu estou tentando tirar coisas positivas, né? O que mexe muito comigo é a questão essa das mortes, obviamente. A gente, com milhões de pessoas aí morrendo, e passando mal, e passando necessidade. Isso realmente me deixa muito tocada. Porque eu acho que nós somos um país muito rico. Tanto em matéria-prima, quanto em matéria humana. E estamos meio desgovernados. Então, esse sentimento de perda das pessoas. Eu, graças a Deus, não perdi ninguém próximo. Mas conheço pessoas que perderam. E isso mexe tanto que eu não vejo mais notícia. Eu não acompanho absolutamente mais nada a nível de estatística. Porque eu estava ficando muito mal com relação a esses dados. Principalmente no começo. Morte, 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 morte. Aquele medo vindo, assim, sabe? De, ah, meu Deus, eu não posso morrer. Eu tenho um filho pequeno. Meu marido não pode morrer. Ele tem um filho pequeno. A minha mãe não pode pegar. Porque minha mãe já é uma senhora. Enfim, muita nóia, assim. Não conseguia ver uma luz, sabe? Eu me afastei do que era notícias a respeito da pandemia. E tentei focar em coisas, assim, produtivas mesmo. Mantive a atividade física. Isso foi uma das coisas que me salvou bastante. Comecei uma rotina aí de treino. De cross home, né? Um crossfit em casa. E já levo 210 treinos. A galera que me segue nas redes sociais sabe. Eu posto meus treinos todos os dias. E isso me ajudou muito, né? A atividade física sempre fez parte da minha vida. E eu incluí isso na minha rotina. Me ajudou, principalmente aqui. Não é nem questão física, nem nada. Foi muito mental mesmo. Enfim, de estar na ativa. Estar me preparando para quando isso passar. Sobre Covid ainda. Como que foi lidar com essa frustração? Que você estava pronta para voltar às quadras. Tinha algumas propostas. E aí surge o vírus. E aí, putz. Você estava um tempinho já fora, né? Imagina que alguém que passa 22 anos dedicado a uma modalidade. Quando vai voltar, fala. Nossa, finalmente eu vou voltar. Que ansiedade. Aí pega. Surge um vírus que na humanidade só teve a gripe espanhola. Que a gente faz tanto tempo. Como que foi lidar com essa frustração? Então, na verdade, no começo eu levei meio que na brincadeira. Falei, poxa, acho que não era para ser. Acho que não é para eu voltar. Acho que não é por aí. Aquelas coisas de coincidência, sabe? Mas depois, com o passar do tempo. Com a gravidade da situação. Eu aproveitei para fazer outras coisas. Falei, ah, não vai dar para eu voltar a jogar agora? Beleza. Então, vamos fazer outras coisas. Porque meu intuito realmente de voltar às quadras era para que meu filho me veja jogar. Esse é o principal motivo que eu gostaria que ele curtisse aí um pouquinho do que foi praticamente toda a minha vida. E se ambientalizasse mesmo com essa coisa de treino, de jogo, de arquibancada, de pós-jogo, de ganhar, de perder. Eu acho importante para ele saber um pouquinho do que foi mesmo a minha vida. E assim, mais que frustração, foi uma tristeza momentânea de falar, poxa, não vai ser agora. Enfim, comecei com essa questão de treinar. Falei, ah, vou treinar, vou me preparar pelo menos, né? Articularmente falando, um pouquinho fisicamente. Para assim, em algum momento, a coisa melhorar, né? E ainda tiverem propostas. Porque eu acho que, por conta da nossa estrutura esportiva no país, essa pandemia vai prejudicar bastante. Principalmente os esportes amadores, né? A nível de patrocínio, a nível de verba. Então, possa ser que eu não tenha, digamos, a oportunidade de voltar realmente, né? A jogar uma liga nacional, um campeonato mais forte dentro do país. O que não impede, né? Que eu até falei aqui com o meu técnico aqui da minha cidade, que foi onde eu comecei. O Guará joga regionais, joga jogos abertos. É assim, é um time de final de semana que se junta, treina o ano todo para jogar as suas duas competições. Então, assim, isso para mim já vai ser suficiente. Gente, vou, jogo, treino com eles, vésperas dos jogos, vou... Qual equipe? Desculpa? Guará, aqui na minha cidade. Guará, na sua cidade mesmo. Eu estava até treinando aqui com elas no começo do... Quando eu cheguei, até fechar tudo. Enfim, então a questão é essa. Mas mais que frustração, acho que foi tristeza mesmo, assim. E bem momentânea. E para o ano que vem, quando surgir a vacina? Vamos supor que a vacina chegue aqui, que todos... Vamos pensar no mundo ideal, vamos torcer para isso, né? Que chegue a vacina no Brasil realmente, que todos possam ter essa vacina. Você pensa em 2021, planejar realmente para voltar às quadras? Penso, penso. Eu acho que independente da vacina, quando... Porque do jeito que a gente está indo aqui, acho que a gente vai... Acho que todo mundo vai pegar. Quem morrer, morreu. Quem viver, viveu. Logo, logo, ninguém mais vai ter. A gente nem vai esperar a vacina chegar. Mas na minha cabeça, as coisas melhorando. Essas mortes diminuindo. Diminuindo drasticamente mesmo. A gente estabilizando de alguma maneira. Eu penso, sim. As equipes aqui no Brasil já voltaram a jogar. Já voltaram a treinar. Vai ter Liga Nacional no final do ano, aparentemente. Mas eu me recuso. Eu me recuso diante dessa situação trágica, que eu vejo ainda muito trágica. Eu me recuso a colocar, a vestir uma camisa, a treinar. Porque, como eu falei, é a minha família que está em risco. A gente não tem necessidade nenhuma. Eu acho que o esporte... Até o futebol mesmo. Eu sou super contra essa volta do futebol. Mesmo sem torcida. Até brinquei outro dia. Mesmo o São Paulo tendo ganhado de 4x1 do Flamengo. Porque eu sou São Paulina. E acabou de ser eliminado pelo que eu vi. Desculpa te dar essa informação. Ah, mas eu falei... O meu time me dá uma alegria tremenda. Mas ele me dá 10 tristezas que não valem a pena. Eu nem comemorei a vitória. Mas, mesmo com tudo isso, eu sou super contra. Não sou a favor da volta do esporte. Nem aqui no Brasil. Nem em nenhum lugar do mundo. Acho que não é por aí. Por exemplo, o futebol, por falta de dinheiro, não é, né? Porque o que mais se tem nesse meio é o dinheiro. Então, eu não... Infelizmente, não vou me filiar. Não vou fazer parte de nenhuma equipe esse ano. E para o ano que vem, não sei se vai ter interesse. Não sei se a minha cabeça vai estar nessa mesma pegada de querer jogar o mais alto nível aqui dentro do país, né? Então, vamos esperar. Vamos realmente esperar. Mas não descarto jogos regionais, jogos abertos aqui para o Guará, não. E quais foram esses negócios que você tocou na sua carreira de microempresária, que você comentou, de 2017 até os dias de hoje? A gente tem... Eu e meu marido, a gente abriu uma pousada no litoral norte de Alagoas. Aproveitava para fazer uma publi em Porto de Pedras. A gente está ali na Rota Ecológica dos Milagres. Depois de São Miguel dos Milagres, para quem veio de Maceió. E antes de São Miguel, para quem vai de Recife. E a gente tinha a proposta de fazer uma pousada. E estudando o mercado, dando uma olhada assim na região, a escassez de restaurante é ainda muito grande. Então, a gente resolveu montar um restaurante. Meu marido é espanhol. E apostar pela gastronomia espanhola. E deu muito certo. Deu muito certo, muito certo. Bom, meu marido também é ex-atleta. Então, a gente meio que caiu de paraquedas nesse ramo da hotelaria e da gastronomia. E com muita cabeçada, com muito tropeço, a gente foi aprendendo. Mas uma das coisas que eu sempre costumo falar, eu acho que o esporte ensina muito para a gente. E a gente traz muito para a vida pessoal, para a vida profissional. Fora do esporte, a gente consegue trazer muitas coisas agregadas. Porque a gente viveu. Então, a gente conseguiu montar uma equipe legal. Enfim, mesmo com alguns tropeços, acho que normal, né? Para quem está começando e principalmente para quem não era da área. Hoje em dia, a gente é um dos principais restaurantes da região. Somos número um no TripAdvisor. Enfim, está dando tudo certo. E com relação à pousada também, a gente tem uma pousada boutique. São três quartos apenas, muita exclusividade. E, enfim, a gente vai tocando aí com muito carinho. A gente fala que é o nosso cantinho do Paraíso. E quem vai, as pessoas que foram, conseguem sentir aí essa energia legal. O quanto a gente apostou por aquilo lá e está dando certo. Que legal, viu? Muito bom saber isso daí. Você acha que o fato da sua carreira, de você ter sido capitã dentro da seleção e também ter tido uma liderança, ter conquistado bastante medalhas mesmo, bastante conquista na sua carreira, ter tido sucesso, ter jogado na Europa, isso te deu uma liderança para poder ter esses negócios? Te deu um diferencial para te ajudar a tocar os seus negócios? Eu acho que sim. Como eu falei, o esporte, de modo geral, já te agrega bastante, já te ensina muito. E o posto que eu ocupei, eu fui capitã na seleção júnior antes de chegar na adulta. Eu já tinha sido capitã da seleção júnior. Eu fui capitã em alguns clubes que eu joguei também. Encerrei minha carreira como capitã da seleção olímpica. Foram oito anos como frente à frente da seleção brasileira. Então, isso realmente me ensinou. Porque você aprende a lidar, você aprende a entender, a respeitar. Porque o capitão acaba representando. Ele acaba escutando muito, filtrando muito. Tendo que lidar com vários atritos. Com técnico, com grupo, com patrocínio, com confederação. Então, isso querendo ou não, acaba te dando uma bagagem legal para depois enfrentar a vida real. A vida fora da bolha.